E olha só, gente, fábrica de documentos falsos é fechada pela polícia no litoral do nosso Piauí. Segundo a investigação, os suspeitos identificados, integrantes de uma mesma família, já haviam sido aí processados na Justiça Federal por fraudes diversas relacionadas aí a benefícios previdenciários. Tony Silva tem mais detalhes. Tony Silva! A Polícia Civil do Piauí, através da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, DRCI, em cumprimento à mandada judicial de busca e apreensão, conseguiu fechar uma fábrica de documentos falsos instalada no interior de um apartamento na Zona Leste da capital piauiense, No curso de um inquérito policial que apura operações fraudulentas com cartões de créditos de terceiros, a equipe avançou com diligências em ambiente cibernético e conseguiu identificar os responsáveis pelo cometimento de tais crimes. O delegado responsável pela investigação preliminar, Tiago Damasceno, representou por mandado de busca e apreensão no endereço de onde partiram as compras fraudulentas. Ao cumprir a ordem judicial, a equipe da especializada obteve elementos que comprovam as compras fraudulentas com cartão de crédito. fechando a investigação e deparou-se com uma verdadeira fábrica de documentos falsos em pleno funcionamento quando da entrada no imóvel. Foram apreendidos computadores, pendrives, cédulas em branco de RGs, documentos de identidade falsificados e diversos cartões de créditos e cartões de benefícios do Auxílio Brasil. De acordo com informações repassadas pela polícia, os investigados até então identificados como sendo pessoas da mesma família já respondem processo na Justiça Federal pelas mais diversas fraudes relacionadas a benefícios previdenciários. Após o encerramento do procedimento flagrancial, os presos foram encaminhados ao Poder Judiciário para a audiência de custódia. O crime é porque existe um comércio para ele, não é não, Zeca? Se existe esse tipo de crime é porque existe um comércio para ele. Vocês viram que eles já, de uma certa forma, já foram presos, soltos e continuam fazendo praticamente a mesma coisa. É aquela história que eu disse lá atrás. São os benefícios do nosso Código Penal para esse tipo de gente que vai preso, estão errados, mas têm uma liberdade e voltam para as ruas para fazer a mesma coisa. E assim sucessivamente. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Enquanto não houver uma punição severa, uma punição de verdade, no mínimo cinco anos de cadeia mesmo, sem direito a tornozileira eletrônica, sem direito a visita íntima, sempre porque é uma coisa que o cara escolheu para ele. Se não houver isso, vai ficar todo o tempo esse lenga-lenga. Prende, solta, pratica o mesmo crime, volta para a prisão. É beneficiado, não volta mais e vai cometer o mesmo crime. É beneficiado, coloca seu tornozileira eletrônica. A polícia, a justiça acredita que aquele criminoso vai conseguir se reintegrar à sociedade, ele vai levar uma vida legal, uma vida normal. Mas o ganho dele de vida é na prática criminosa. Aí ele vai fazer a mesma coisa. Aí sabe o que acontece com isso? O número de escolas construídas diminui e o número de presídios construídos aumenta. Vou dar só um exemplo para vocês aqui. Façam bem um levantamento. Hoje, na quantidade de escolas vazias, façam aí um levantamento. Façam aí um levantamento de uma escola, de uma creche que era para ser construída, ou que ela estava na altura de teto, ou já estava coberta. E hoje, ela não tem mais a porta, não tem mais o portão, não tem mais o vaso, não tem mais a pia que lá já estava. Não tem mais a janela.